Vem, vem meu amor pra mim Eu te esperando estou Não vá me esquecer agora Pensei em ti a toda hora Eu já chorei, meu bem A tua ausência E por isso, amor Peço clemência Ouve meu clamor Por ti, por favor Vem Amenizar a dor Sem ti Não posso mais viver O meu sorriso foi contigo Tua ausência É meu castigo Eu já chorei, meu bem A tua ausência E por isso, amor Peço clemência A tua ausência Ouve meu amor Amém.